4 pessoas são presas com arma de fogo em Parnaíba. Os criminosos foram abordados por equipe da ROCAM na manhã desta quinta-feira, dia 19. De acordo com o sargento Guedelho da ROCAM, um veículo Fiat Uno, de cor amarela, seguia na rua Jaicós, localizada no bairro Bebedouro, com atitude suspeita, e os policiais decidiram realizar uma abordagem no veículo. Durante a aproximação dos policiais, foram encontradas duas armas de fogo. Os suspeitos justificaram posse ilegal de arma de fogo para defesa pessoal. Diante do ocorrido, os três foram encaminhados para a central de flagrantes de Parnaíba para os procedimentos que o caso requer.